O Instituto Superior de Economia e Gestão foi o palco da segunda job party deste ano. Com uma assistência de mais de 50 pessoas, que deixou o anfiteatro abarrotar, a iniciativa organizada pela Fórum Estudante teve um enorme sucesso junto dos participantes. A sessão foi aberta, como não poderia deixar de ser, pelos representantes do Santander Tota, para depois avançar com a ajuda de Pedro Hipólito, da Ray Human Capital. O orador deu inúmeros conselhos sobre o melhor comportamento a ter na hora de entrar no mercado de trabalho. 95% das empresas procuram trainees, candidatos recém-assenciados com impacto e influência. Porque aquele impacto e influência são, lá está, uma destas competências sociais que passa pela capacidade de argumentação, persuasão e o que muitas empresas chamam o learning on the fly, ou seja, perante contextos adversos, onde tenham pouca informação, onde sejam expostos, às vezes, a apresentações com diretores, onde tenham capacidade, entre aspas, de se desenrascar, de se atravessarem e de não bloquearem. E isto, claramente, é muito valorizado hoje em dia. As dinâmicas de grupo foram, no mínimo, animadas. A ideia era dar a conhecer aos participantes os procedimentos tomados pelas empresas na altura de escolher o candidato ideal. Outra atividade a ter em conta foi a simulação de entrevistas, na qual os estudantes procuravam convencer os entrevistadores de que poderiam vir a ser o colaborador perfeito. O empreendedorismo é, sem dúvida, um dos fatores essenciais para a criação do emprego. Por isso, a Joparte acolheu com prazer os empresários Raul Correia e Lourdes Santos, na companhia de Pedro Coelho, representante da Associação Nacional dos Jovens Empresários. Eu deixava-vos estas duas mensagens muito claras. A primeira é que há um conjunto de experiências que têm de ser experienciadas de ponto de vista pessoal para a pessoa adquirir conhecimento e perceber que inexperienciá-las não tem nada de mal, faz parte da vida. E a segunda é que todos vocês, todos, adquiram a capacidade de saberem e de conseguirem fazer a reivindicação do valor do vosso trabalho. Por que é que te inscreveste no Joparte? Inscrevi-me no Joparte porque eu queria alargar as minhas perspetivas acerca das oportunidades de trabalho que existem, da forma como devo agarrá-las e saber também alternativas a empregos. E gostaste da experiência? Gostei bastante, gostei bastante. Quais foram os pontos que achaste mais interessantes? Gostei imenso da segunda intervenção daquele senhor, já não me recordo o nome, do Santander Tota, do Dr. Fernando Vieira, que esteve a dar-nos umas injeções de que devíamos fazer Erasmus, devíamos fazer estágios lá fora, devíamos enriquecer-nos um pouco mais em nível estrangeiro e não só restringir-nos a nível nacional. E depois gostei imenso aqui do Dr. Pedro Hipólito, da Rayuman. Acho que tem mesmo jeito para aquilo e pronto, acho que foi isso. Aconselho as outras pessoas a vir ao Joparte, a participar? Aconselho, aconselho mesmo porque acho que eu pelo menos fiquei muito mais esclarecida acerca de como é que me devia comportar e agir e mesmo relativamente ao currículo, como é que devíamos estruturar e o que é que devíamos pôr no CV e acho que é bastante bom. Quais é que foram as partes mais interessantes do evento para si? A parte mais interessante foi, portanto, quando há interação entre os grupos e como é que cada grupo, ou como é que as pessoas dentro do grupo interagem umas com as outras. A minha parte foi observador, portanto, avaliar o comportamento do grupo e pronto. Alguma conclusão interessante? Sim, houve um elemento que sem ninguém saber foi posto para destabilizar e a maneira como o grupo se adaptou, foi engraçado, excluiu-o. Eu não devo ter hipótese de não cruzar os braços e ficar sentado. Não o excluiu de forma direta, mas depois, exato, passaram a olhar só para quem havia dois que tomaram a iniciativa e pronto, o grupo se centrou-se ali. Aconselha alguém, aconselha outros colegas a inscreverem-se e a participarem no Job Party? Sem dúvida. O Job Party, como dizia um, é o abre-olhos. E realmente vemos por dentro o que é que se pretende de quem se candidata a um emprego e como é que pode se adaptar e arranjar estratégias de entrevista, por exemplo.